Mais uma versão exclusiva, DJ William Santos, isso a Globo da Mostra. Quando o seu olhar cruziu com o meu olhar, tentei e lutei pra não me apaixonar, me apaixonar. Perdi minha cabeça, fiz o charminho só pra te atiçar, devia mesmo era me entregar, me entregar. Quero estar no seu amor, quando o reino foi o lobby, me entregar no lobby, quero estar no seu lobby. Quero ter você, até o amanhecer, o clima de olor, decenas de amor. Quero ter você, até o amanhecer, o clima de olor, decenas de amor. Quero ter você, até o amanhecer. Quero tr지를... Quero ter você, até o amanhecer. Quero ter você, até o amanhecer. Quando seu olhar cruzou pro meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar, perdi minha cabeça, meu Me fiz um janinho só pra te atiçar Que dia mesmo era me entregar Me entregar Quero pra seu amor Quando eu me foi novo Me entreguei no lobo Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima de amor As cenas de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima de amor 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 O clima de amor